Nesse vídeo eu vou revelar pra você qual é a chave pra desbloquear a sua prosperidade. Exatamente isso. E por que eu resolvi gravar esse vídeo e ter essa conversa com você? Eu recebo muito aqui, tanto nos comentários aqui do YouTube, como no direct do Instagram, gente falando assim, Fabrício, eu já sei que a minha mente tem poder, eu já sei dessas questões e tal, mas as coisas não acontecem. As coisas, eu trabalho muito, eu me dedico muito, eu me empenho, mas parece que tem sempre algo me puxando pra trás. Você se identifica com isso? Se sim, fica aqui nesse vídeo até o final. Então é o seguinte, olha só, se você sente que você já não tem mais tempo a perder, sabe, que você fala, pô, eu preciso realmente fazer as coisas acontecerem, eu tô cansado de viver uma vida aí de limitação, de escassez, assista esse vídeo até o final. Se você, poxa, tem que ir no supermercado e tem que ficar escolhendo as coisas pelo preço, você não pode escolher aquilo que você quiser, você vai num restaurante, tem que escolher as coisas pelo preço, se é que consegue ir num restaurante, enfim, talvez não consegue fazer passeio, viagens que você gostaria com a sua família, presta muita atenção nesse vídeo, fica nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar qual que é essa chave. Na verdade, são duas chaves, são duas coisas que você precisa desbloquear aí na sua mente pra a sua prosperidade realmente acontecer, tá certo? Bom, e só antes de eu te explicar quais são essas duas chaves, é preciso contextualizar aqui, né, como que os nossos resultados financeiros, como que eles acontecem? Por que que a gente ganha o quanto a gente ganha? Por que outra pessoa ganha o que ela ganha? Basicamente existe uma sigla, né, que ela serve pra tudo, mas vamos aplicar ela aqui pra questão financeira, que é a P-P-A-R. P-P-A-R. O que que seria essa sigla? Pegando aí de trás pra frente, o R seria o resultado. Então, você aplica pra tudo, mas vamos aplicar aqui pra questão financeira, o resultado financeiro. O quanto eu ganho? Então, eu ganho 3 mil por mês, eu ganho 1 mil, eu ganho 2 mil, eu ganho 10 mil? Esse é o resultado. O R, o resultado, ele vem depois do A. O A é o quê? A ação. Uma pessoa que ganha 10 mil, ela faz algo diferente de quem faz 3 mil, que faz diferente de quem ganha mil. Então, basicamente, a ação dessas pessoas são diferentes. Maravilha. Só que, onde que entra o ponto? O que que precede as ações? O primeiro P, que são os pensamentos. Então, uma pessoa age de uma forma, e ela tem determinado resultado, pela forma que ela pensa. É o primeiro P. O segundo P. E o primeiro P é a programação mental. Então, basicamente, é o seguinte. Programação mental leva a pensamento, que leva a ação, que leva a resultado. Então, basicamente, se eu quero mudar o resultado lá, de mil, de 2 mil, de 3 mil, de 10 mil, eu preciso mudar a ação, pra isso eu preciso mudar o pensamento, e pra isso eu preciso mudar a programação mental. Bom, dito isso, eu vou te explicar de forma bem prática e rápida aqui, como que funciona a nossa mente com relação ao dinheiro. Tá certo? Então, a nossa mente, ela é dividida, vamos dizer assim, né? Entre mente consciente e mente subconsciente. É possível que você já tenha ouvido esses termos. Mente consciente é a nossa mente racional. A parte racional, a parte que analisa, a parte que a gente, por exemplo, você tá aqui assistindo esse vídeo, por que você clicou pra assistir aqui esse vídeo? A sua mente racional fez isso. Existe a mente subconsciente, que é a mente emocional, tá? Cada uma delas tem as suas funções ali, mas pra ser algo prático aqui, e como a gente quer focar especificamente na questão financeira, vamos se atentar somente a isso. Então, a mente consciente é razão, a mente subconsciente é emoção, ok? Só que o que que existe? Existe uma disparidade entre mente consciente e mente subconsciente. Então, normalmente, essa disparidade a gente representa como um iceberg, né? Onde a pontinha do iceberg é a mente consciente e tudo o que tá abaixo é a mente subconsciente. O que quer dizer isso? As emoções que a gente tem com relação às coisas, elas dominam o nosso pensamento consciente, tá? As emoções que a gente tem domina o nosso pensamento consciente. Bom, e se tratando de emoção, como é que funciona isso? Olha só, a nossa mente subconsciente, uma das funções dela é a seguinte, é nos afastar da dor e nos levar ao prazer, tá? Nos afastar da dor e nos levar ao prazer. Só que, aonde que tá o engraçado disso? É que dor e prazer depende de cada pessoa. Cada pessoa tem um pensamento com relação a isso. Então, por exemplo, algumas pessoas já sabem que fumar é ruim, que causa mal pra saúde e tudo mais, conscientemente. Mas ela não consegue. Por quê? O sentimento dela com relação ao cigarro é bom. Aquilo traz uma emoção positiva. Logo, a mente subconsciente da pessoa vai falar assim, poxa, mas isso aqui tá te trazendo uma emoção boa. Então, continua, tá? Da mesma forma, uma pessoa que, por exemplo, a pessoa quer emagrecer, né? Pô, ela tem dificuldade em comer determinado, né? Alimento. Ah, ela não gosta, por exemplo, de comer legumes, comida saudável. Só que tem outra pessoa que gosta de comer legumes e comida saudável. Ou seja, pra alguns, o alimento saudável tá associado a algo positivo, a outro tá associado a algo negativo. Pra alguns, o cigarro é algo positivo, pra outros, o cigarro tá associado a algo negativo. Emocionalmente. Bom, Fabrício, mas o que isso quer dizer? O que isso tem a ver com a sua questão financeira aqui? É o seguinte. Pra muita gente, o dinheiro é associado à nossa mente a algo ruim. Assim como alimentação saudável, pra alguns, é associado a algo ruim. Assim como praticar exercícios físicos, pra alguns, está associado a algo ruim. Pra alguns, ganhar dinheiro está associado a algo ruim. Por mais incrível que isso possa parecer. Bom, vamos colocar uma imagem aqui na tela, que vai ficar, assim, o mais claro possível isso que eu quero te dizer. É o seguinte. Então, olha só o seu lado consciente aí, né? A razão. Às vezes, você, racionalmente, você tá pensando isso aí. Olha, poxa, eu quero ter uma casa nova. Eu quero ganhar 20 mil por mês. Eu quero ajudar meus pais. Eu quero comprar um carro novo. Conscientemente, né? Você fala, poxa, mas isso é muito bom. Só que, lá no seu subconsciente, que é emocional, o que pode acontecer? Pô, mas será que se eu quiser ganhar mais, as pessoas não vão me chamar de ganancioso? Será que não vai todo mundo querer uma ajudinha? Será que não vai atrapalhar a minha espiritualidade? Poxa, eu quero ser uma pessoa fiel a Deus, mas eu ouvi que quem quer enriquecer, quem quer ter dinheiro, não é fiel a Deus. Será que isso não vai me atrapalhar? Será que eu não vou correr risco com relação à segurança? Isso são apenas algumas. Algumas pessoas têm dificuldade com relação ao merecimento. Ela não se sente merecedora de ganhar dinheiro. As pessoas que têm dificuldade com o merecimento, ela acredita que ganhar dinheiro é difícil. Ela só valoriza quando o dinheiro vem difícil. Não, eu acredito no que é difícil. Eu não acredito que eu posso prosperar de forma fácil, de forma natural. Quando eu falo de forma fácil, não quer dizer sem fazer nada. Não, mas de forma natural. Logo, essa pessoa vai ter dificuldade em ganhar dinheiro. Enfim, são várias dessas crenças limitantes sobre dinheiro que vão te atrapalhar de prosperar. E olha só, uma coisa que eu posso te garantir com tudo que é mais sagrado. Se você não prosperou ainda, existe no seu pensamento, no seu subconsciente, crenças limitantes. Eu te garanto isso. Por quê? Porque quando a sua mente está associada ao dinheiro, somente algo bom, lembra? Ela faz de tudo, deixa eu ver, para você ganhar. Agora, algumas coisas, por exemplo, poxa, eu quero fazer tal coisa para ganhar dinheiro, mas eu procrastino muito. Eu desisto muito fácil das coisas. Eu arrumo uma desculpa para não fazer as coisas. Isso é o quê? Esses pensamentos limitantes que lá no fundinho falam assim, pô, mas se você prosperar, aí tem essas questões que eu estou comentando. Vai ter algo de negativo nesse sentido. Tá certo? Então, é exatamente isso que acontece. Bom, dito tudo isso, quais são então essas duas chaves que eu mencionei aqui para você, que é a solução do problema, é realmente o que desbloqueia a sua prosperidade. A primeira chave é dinheiro precisa estar associado na sua mente a algo 100% bom. Para você ganhar dinheiro, não pode ter esse tipo de sentimento negativo. Você não pode se sentir não merecedor. Você não pode não se sentir capaz. Você não pode ter medo com relação à segurança. Você não pode ter medo, pô, será que todo mundo não vai chegar para mim por interesse? Será que eu não vou ser infiel a Deus? Qualquer coisa negativa vai te puxar. Então, essa é a primeira chave. Dinheiro está associado a algo 100% bom. E a segunda chave é você já se sentir próspero antes de, de fato, ser próspero. Então, se você já estuda esses assuntos sobre o poder mental, sobre lei da atração, enfim, isso não é novidade para você. Você precisa disso. Antes, por exemplo, se para mim ser próspero, que significa ter 10 mil por mês, antes de eu ter 10 mil por mês, eu preciso ter a consciência de 10 mil por mês. eu preciso me colocar nessa frequência, acreditar que essa já é a minha realidade. Então, essas são as duas chaves. Primeiro, dinheiro ser associado a algo 100% bom. Segundo, eu já ser antes de ter. Bom, pode ser que agora você está assim, pô, Fabrício, maravilha, cara. Eu já entendi que é isso que eu preciso. Eu preciso dinheiro ter associado a algo 100% bom. Eu preciso me sentir próspero antes de, de fato, ser. Mas como que eu consigo isso? E aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo várias coisas sobre isso. Mas, eu quero comentar aqui para você agora sobre o material que eu tenho, que é um guia, que é o guia Mente Próspera na Prática. E qual que é o objetivo desse guia? Ele é um manual passo a passo para você eliminar crenças limitantes sobre o dinheiro e criar uma mente próspera para que nunca mais falte dinheiro para você. Esse é o objetivo desse guia. Então, nele, você vai conseguir tanto identificar quais são os bloqueios, que tipo de trava pode estar realmente bloqueando a sua prosperidade, que tipo de pensamento pode estar atrapalhando, como que você elimina esse tipo de pensamento e também como que você se sente próspero antes de essa ser a sua realidade de fato. E esse guia, olha só, para ficar bem claro, ele é um guia mesmo. Ele não é um livro de 300 páginas. Não. É um guia. digital, um arquivo em PDF, onde contém ali, sei lá, acho que são 40 páginas no máximo. É um guia, é algo prático, não é algo para você ficar estudando a vida inteira. Não. É algo prático para você seguir e já ter resultado. E para quem que é esse guia? Ele é exatamente para você que se sente travado na questão financeira. Então, se você está naquela situação de, poxa, já passou da hora das coisas aconteceram para mim, eu não tenho mais tempo a perder, eu já trabalho, eu estudo, eu me dedico, eu faço, aconteço, mas a coisa não está fluindo. Esse guia é para você. Então, se você está, sei lá, com dívidas intermináveis, talvez ali, de cartão de crédito ou outro tipo de dívida, se você tem essas dificuldades que eu mencionei aqui no início, poxa, eu não posso ir num restaurante e escolher o que eu quiser. Talvez não possa nem ir num restaurante. Tenho dificuldade no supermercado e ter que ficar escolhendo as coisas pelo preço. se você não pode fazer um passeio, uma coisa assim com a sua família, esse guia, ele vai te ajudar a destravar a sua prosperidade nesse sentido. E para ficar mais claro o que você vai encontrar lá no guia, basicamente, ele é dividido em quatro partes. A primeira, eu explico a relação entre a sua mente e o dinheiro. Então, é um pouco disso que eu conversei aqui com você, mas de forma mais aprofundada. Depois, a segunda sessão, eu explico quais são os três principais bloqueios com relação à prosperidade, quais são os três principais tipos de crença limitante e como que você identifica. Então, você vai conseguir identificar o que realmente será que está te travando. Essa é a segunda sessão. Na terceira sessão do guia, eu vou te explicar quais são as melhores práticas, as cinco melhores práticas para você criar uma mente próspera. E na quarta sessão, eu vou te dar realmente um passo a passo para você seguir, para eliminar essas crenças limitantes sobre o dinheiro, para você criar uma mente próspera para que nunca mais falte dinheiro para você. bom, se você continua aqui comigo nesse vídeo, é evidente que você tem interesse aí no guia, você tem interesse em destravar a sua prosperidade, mas quer saber qual que é o valor de investimento. E antes de eu te falar aqui o valor, eu quero que você pense que existe um valor que você já está pagando, existe um preço que você já está pagando hoje. Qual que é o preço de ter a vida bloqueada, a sua mente bloqueada financeiramente? Qual que é o preço disso? É importante você pensar nisso. como que vai ser quando eu desbloquear a minha mente? Coisas que talvez eu carrego há décadas, lá na minha infância eu via coisas que eu carrego até hoje. Quanto que custa, quanto que isso tem te custado hoje? É importante você pensar nisso. Bom, vamos agora ao investimento no guia. Eu tenho aqui vários programas onde eu sigo exatamente essa metodologia que eu vou explicar para você dentro do guia. E nesses programas, por exemplo, tem uma mentoria individual que custa R$2.000, tem uma sessão que uma hora comigo é R$1.200, enfim, a gente tem alguns produtos com valores mais elevados que seguem exatamente essa metodologia. Mas a intenção ao criar o guia foi realmente que seja algo mais acessível para que mais pessoas possam ter acesso. Então, o valor de investimento no guia é de 12 vezes de R$9,70. Isso dividindo o cartão de crédito ou R$97,00 à vista. 12 vezes de R$9,70 ou R$97,00 à vista. Então, imagina você investir R$97,00 para ter acesso a um método comprovado para desbloquear a sua mente, para você identificar bloqueios, para você criar uma mente próspera. Se você dividir esse valor, por exemplo, de 10 vezes, R$9,00 por mês, por mês de 10, dá o quê? R$0,30 por dia. Imagina você investir R$0,30 por dia em algo que realmente vai ter essa mudança na sua vida. Já é um valor bem atrativo, não é verdade? agora o seguinte, como eu realmente não quero que ninguém fique de fora, o que eu vou falar aqui é bem importante também dizer isso. Esse vídeo está sendo gravado em um período, pode ser que, dependendo de quando você está assistindo, pode ser que isso aqui mudou e o preço realmente voltou a ser R$97,00, o que já vai ser muito bom para você. mas fazendo a sua inscrição agora, aí você confere clicando no link aqui se continua esse valor, o seu investimento não vai ser de R$97,00, mas vai ser de apenas R$19,90. Exatamente isso, R$19,90. Por mês, sobre isso? Não, um único pagamento de R$19,90. De novo, por que isso? Porque eu não quero que o preço seja um empecilho para você. Está certo? Então, se você quer essa transformação, clica no link que está aqui abaixo. Se você estiver no YouTube, está aqui na descrição, tem aqui no primeiro comentário. Se você tiver em uma página, vai ter um botão aqui para você adquirir esse guia por apenas R$19,90. Bom, já está ótima essa condição aqui, de R$97,00, fazendo o seu investimento agora por apenas R$19,90. Mas eu quero tornar isso aqui agora irresistível para você. É o seguinte, além do guia Mente Próspera na Prática, eu tenho um outro guia que é o Seu Desejo é uma Ordem. Nesse guia, eu detalho passo a passo o que você precisa fazer quando você quer conquistar algo específico. Então, por exemplo, seguindo esses princípios do poder da mente, poder da lei da atração, enfim, para você ter algo, você precisa sentir que já tem esse algo. certo? Então, se eu quero uma determinada casa, um determinado carro, eu preciso sentir que eu já tenho isso. Eu já preciso vibrar nessa frequência. Mas como que eu consigo isso? Exatamente isso que eu detalho no guia Seu Desejo é uma Ordem. Esse guia também é vendido por R$97,00. Mas você vai receber esse guia como bônus fazendo a sua inscrição agora no Mente Próspera na Prática. Então, olha só, vamos recapitular. para você adquirir os dois guias, você pagaria aproximadamente R$200,00. E você vai receber os dois por apenas um pagamento de R$19,90. Fez sentido isso? Clica no link que está aqui abaixo e se inscreva agora enquanto mantém esse preço caso esse preço continue aí. Você já sabe, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que esse valor aumentou. Está certo? E uma última coisa aqui para fechar com chave de ouro, você não tem nenhum risco. por mais que seja um valor barato, mas pode ser que você faça, pô, mas e se eu não gostar? Se você não gostar, você tem sete dias para pedir o reembolso. Então, você não tem risco nenhum aqui. Ou você fica muito satisfeito ou então você pede o reembolso. E tem um detalhe, se você não gostar e porventura pedir reembolso, eu vou permitir que você continue com os dois guias como um pedido de desculpa para você. Então, enfim, você não tem realmente, se você chegou até aqui não tem nenhum motivo de você não adquirir o guia. Clica no botão que está aqui abaixo, no link que está aqui abaixo e faça a sua inscrição agora para que você elimine de uma vez por todas crenças limitantes e crie uma mente próspera para que nunca mais falte dinheiro para você. Então, clica aqui para adquirir o guia agora. Agora.